O programa Saber Direito dessa semana é com o professor H. Cis Filho, o curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Eu sou H. Cis Almeida Filho, professor de direito constitucional. Tenho obras publicadas na área de direito constitucional, também em direito eleitoral, teoria política e teoria do direito. Esta semana nós estamos com um conjunto de aulas intitulado Compreensão dos Direitos Fundamentais. Ontem nós vimos a problemática do significado dos direitos fundamentais. Hoje nós vamos estudar o problema da negação dos direitos fundamentais. Amanhã nós teremos como tema as funções dos direitos fundamentais. A nossa quarta aula versará sobre o regime jurídico dos direitos sociais. E finalmente, no nosso último encontro esta semana, nós dedicaremos um pouco da nossa atenção à relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem, então passando ao tema da nossa aula de hoje, negação dos direitos fundamentais. Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que quando eu menciono a negação dos direitos fundamentais, eu não quero me referir apenas à negação propriamente dita. Eu me refiro à negação dos direitos fundamentais, mas me refiro também à redução dos direitos fundamentais. E gostaria de me explicar, você aluno, de explicar isso, o que significa negação e redução dos direitos fundamentais. Muito bem, então comecemos a nossa aula de hoje. O nosso tema, que é negação dos direitos fundamentais, na verdade ele engloba o tema da negação e também da redução dos direitos fundamentais. Mas e mais nada, eu sinto que preciso explicar a você, aluno que me assiste, o que vem a ser negação e o que vem a ser redução dos direitos fundamentais. Bem, a negação nós podemos pensá-la de duas formas. Em primeiro lugar, nós temos a completa negação dos direitos fundamentais. Isso seria a negação que é levada adiante, por exemplo, por regimes autoritários, como regime instaurado com a ordem militar de 1964. Então, são regimes que não têm caráter democrático e que, por isso, em razão disso, são incompatíveis com a existência de um sistema normativo consagrador de direitos fundamentais. Vejam só. Quando nós falamos em negação dos direitos fundamentais, nesse sentido, no sentido de governos autoritários que não consagram direitos fundamentais, nós estamos adotando uma postura teórica bastante clara. Que postura teórica é esta? É a postura de acordo com a qual só existe Constituição nos regimes democráticos. Isso significa que o elemento democrático é indissociável da ideia de Constituição. Nesse sentido, nós não tivemos uma Constituição em 1937, nós não tivemos uma Constituição em 1891, nós não tivemos uma Constituição em 1824, e muito menos, claro, nós não tivemos uma Constituição em 1969 e nem em 1967. Porque esses são exemplos, no caso brasileiro, de Constituições otorgadas por regimes de caráter autoritário. E por que uma Constituição precisa do elemento democrático para ser compreendida como tal? Por um motivo. É porque o conceito de Constituição é um conceito plasmado historicamente e que carrega consigo alguns pressupostos. O principal pressuposto para a existência, o principal pressuposto, perdão, para a existência de uma Constituição é que é a existência de um poder constituinte originário cuja titularidade vem a ser do povo para criar essa Constituição. Veja, a titularidade, neste caso, tem que ser do povo. O poder constituinte tem que ser poder constituinte do povo. E o povo vai atuar no uso do poder constituinte através dos seus representantes. E tudo isso tem que acontecer nos marcos de uma conexão representativa minimamente democrática. Não havendo essa conexão minimamente democrática, nós não podemos falar de uma atuação legítima do poder constituinte e, naturalmente, não podemos falar na existência verdadeira ou na existência de uma verdadeira Constituição. Portanto, quando nós defendemos a existência de uma Constituição, defendemos o ponto de vista de que esta Constituição precisa ser uma Constituição democrática. Quando nós falamos em negação dos direitos fundamentais, então, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, esses regimes políticos que simplesmente desconsideram a existência dos direitos fundamentais, que apenas negam a existência desses direitos fundamentais, ou esses mesmos regimes, quando eles dizem que apoiam os direitos fundamentais, quer dizer, quando esses direitos fundamentais, digamos, existem apenas formalmente, mas que não têm nenhuma eficácia normativa prática. Então, nesses dois casos, nós temos uma negação absoluta dos direitos fundamentais. No segundo caso de negação, é um caso um pouco mais sutil, é um caso um pouco mais delicado. Seria o caso de que a negação não é indireta, mas a negação seria resultado de posturas teóricas que, de uma forma ou de outra, termina produzindo a negação dos direitos fundamentais. Isso pode acontecer, por exemplo, eu vou só adiantar um pouquinho essa questão, que eu vou tratar mais ainda dentro da aula, isso pode acontecer, por exemplo, quando nós estamos diante de certas posturas positivistas. Por quê? Porque certas posturas positivistas, exemplo do normativismo positivista, certas posturas positivistas defende o ponto de vista de que os direitos correspondem a determinadas decisões do Estado. O seu conteúdo é irrelevante. E como nós sabemos que os direitos fundamentais expressam o conteúdo de uma decisão política fundamental, de uma decisão política fundamental que tem que refletir a vontade popular, que vai se expressar em um determinado momento, nós vamos terminar concluindo que essa posição positivista, do normativismo positivista, acabaria também por negar os direitos fundamentais. Mas nós abordaremos essa questão um pouco mais adiante. Muito bem. Além da negação dos direitos fundamentais, eu falei também no problema da redução dos direitos fundamentais, que é um tema que nós também abordaremos no encontro da aula de hoje. Muito bem. Então, o que é a redução dos direitos fundamentais? Bem, a redução seria uma espécie de negação em menor nível. Significa que os direitos fundamentais não estão sendo negados de todo, mas os direitos fundamentais estão sofrendo algum tipo de restrição a partir de determinadas visões ou a partir de determinadas posturas teóricas que refletem diretamente no âmbito normativo. Então, reprisando, nós vamos tratar na aula de hoje tanto da negação dos direitos fundamentais quanto da questão da redução dos direitos fundamentais. Muito bem. Então, comecemos pelo principal exemplo de redução dos direitos fundamentais. A redução justnaturalista. A redução justnaturalista. Não é que os direitos naturais neguem por completo a existência dos direitos fundamentais, mas o justnaturalismo em quaisquer das suas manifestações de uma forma ou de outra acaba redundando, desaguando no problema da redução dos direitos fundamentais. Vejamos o que nos diz, por exemplo, o justnaturalismo clássico da era moderna. Bom, o justnaturalismo racional da era moderna, ele parte do pressuposto de que existem direitos inatos, direitos que são inerentes ao homem, direitos que o homem possui, inclusive na vigência do estado de natureza, e esses direitos, eles devem se impor, inclusive, contra decisões que venham a ser tomadas pelo estado. À primeira vista, esses direitos naturais, eles apresentam uma forte conexão com os direitos fundamentais. À primeira vista. É claro que nós não podemos negar que essa visão ligada aos direitos naturais clássicos da era moderna, que essa visão influenciou profundamente a constitucionalização dos primeiros direitos fundamentais, tanto nos Estados Unidos quanto na França, por exemplo. No entanto, nós não podemos partir da ideia de que esse direito natural clássico, que essa visão clássica dos direitos naturais, é uma visão compatível com a compreensão que nós temos atualmente acerca dos direitos fundamentais. aí você deve estar se perguntando, professor Agassiz, mas qual é o sentido de a gente analisar a relação que a escola de direito natural clássica teria com os direitos fundamentais hoje em dia? Ora, há um forte sentido nisso. E há um forte sentido nisso porque, não raramente, algum que outro autor fundamenta a validade dos direitos humanos na existência de direitos inatos, na existência de direitos que são inerentes aos seres humanos. E qual é o problema, então, de a gente considerar que esses direitos naturais clássicos, defendidos pela escola racionalista do direito natural, que esses direitos, eles não são iguais aos direitos fundamentais, perdão, e que eles, inclusive, prejudicam a compreensão que nós devemos fazer atualmente acerca dos direitos fundamentais. O problema é o seguinte, vejam só. Vou dar um exemplo, vou puxar um autor clássico, certo? Vamos puxar, por exemplo, John Locke. Locke defendia o ponto de vista, Locke era um autor contratualista, como todos sabem, e Jock defendia o ponto de vista de que, Locke defendia o ponto de vista de que no Estado de natureza havia determinados direitos que eram inerentes ao ser humano e esses direitos, eles impulsionaram, quer dizer, a necessidade de fruir esses direitos impulsionou os indivíduos a que eles saíssem do Estado de natureza e, através do contrato social, fundassem o que mais tarde se convencionou chamar por sociedade civil ou por Estado. Muito bem. Então, Locke defendia que, na vigência do Estado de natureza, havia direitos inalienáveis, direitos inerentes aos seres humanos. O problema disso é que a visão que é transmitida por Locke e por outros autores contratualistas, claro que nós temos um Hobbes que nega a existência de direito no Estado de natureza, mas não vem ao caso mencionar isso agora. O problema é que quando nós conectamos esses direitos naturais clássicos com os direitos fundamentais, nós temos um problema. É que a ideia de direitos naturais como direitos inerentes ao homem, essa ideia, ela prescinde da questão da normatividade. É da essência desses direitos dizer o seguinte, não é necessário que eles sejam positivados porque eles são inerentes aos seres humanos. E se não é necessário que eles sejam positivados, qual é a dificuldade que nós vamos enfrentar? E que nós sabemos já por experiência própria, porque nos últimos 300 anos a humanidade sofreu bastante para poder alcançar o nível de implementação de direitos sociais, culturais, econômicos, ligados à liberdade, fraternais, solidários, enfim, que nós temos na atualidade. O grande problema é que quando nós negamos a normatividade, então, nós ficamos à mercê de direitos que são muito mais justificativas, morais para a ação do que propriamente regras prescritivas de conduta que vem efetivamente a se impor. Por isso que a compreensão dos direitos naturais, dos direitos fundamentais, perdão, a compreensão dos direitos fundamentais como sendo decorrência dos direitos naturais, pelo menos nessa compreensão que parte do direito natural clássico, racionalista, por isso que a conexão entre ambos é extremamente complicada e termina na redução justnaturalista que eu acabei de fazer referência. Temos uma outra questão, temos uma outra questão que aponta para a redução justnaturalista, é a questão da historicidade. Eu vou mencionar dois autores que fazem uma excelente crítica acerca da falta de historicidade dos direitos naturais, porque, enfim, eles estão imediatamente desconectados do avançar da realidade histórica e, por conta disso, acabam ficando, tornando-se sendo incorporados ao dia a dia das pessoas, acabam tornando-se direitos sem validade. Eu poderia pensar, por exemplo, em Castanheira Neves, poderia pensar em Arthur Kaufman. Posso agregar até um terceiro, Gregório Pessis Barba, um autor espanhol que também escreve sobre a matéria. Qual é a tese da historicidade? A tese da historicidade é a seguinte, o direito para ser válido ele precisa basear-se nos critérios axiológicos que existem em cada momento histórico. Esse conceito de validade é um conceito de validade material, de caráter material. Mas o direito que se afasta desses critérios axiológicos é um direito que fatalmente cairá em desuso. E por que ele fatalmente cairá em desuso? Ora, é muito simples. Como é que numa democracia nós temos condições de abraçar um direito que é incompatível com aquilo que as pessoas consideram correto num dado momento histórico? Se o ambiente é democrático e nós estamos falando num ambiente constitucional, se o ambiente é democrático e nós estamos falando em um ambiente onde vigoram direitos fundamentais, se o ambiente é democrático e a vontade popular realmente se reflete no plano da representação política, então naturalmente essa validade material é indispensável para que o direito venha alcançar os seus objetivos. Portanto, as escolas de direito natural ou o justnaturalismo como estou tratando aqui, como o estou tratando aqui, e a escola do direito natural ou justnaturalismo, se eles deixam de lado a historicidade, porque consideram que os direitos são direitos inatos, naturalmente essa compreensão do direito natural entra em choque com aquilo que os direitos fundamentais representam na atualidade. Portanto, essa visão acerca do direito natural é uma visão que reduz o âmbito de incidência de compreensão e de efetividade dos direitos fundamentais. Muito bem. Há uma outra questão que é uma questão que considero muito interessante. É a questão da universalidade dos direitos fundamentais. Quando nós defendemos o ponto de vista justnaturalista, é claro que nós defendemos a perspectiva de que os direitos fundamentais são direitos universais. Claro que sim. Porque se eles são direitos inerentes ao ser humano, eles são direitos que devem vigorar em todos os lugares em que um ser humano venha a existir. Então, onde quer que haja um ser humano, estão aí os direitos que são inerentes a um ser humano. Mas nós não devemos esquecer que os direitos fundamentais que existem hoje são resultado de um amadurecimento cultural. Os direitos fundamentais são resultados de um amadurecimento cultural. eles se manifestam a partir do instante, a partir do momento, a partir do instante, a partir do momento em que as sociedades venham a amadurecer e venham a decidir quais são os direitos que são reputados, indispensáveis, para a plena realização da pessoa humana, de acordo com o seu índice de cultura ou com a sua autocompreensão jurídico-política. jurídico-política. Então, esse elemento é fundamental. E, de acordo com essa perspectiva, nós não podemos negar que considerar os direitos fundamentais como sendo direitos dotados de caráter universal é afrontar um pouco essa conexão que o direito apresenta com sua própria dimensão axiológica. vejam, isso não significa que alguns direitos não sejam tão importantes que não tenham aparecido nos últimos séculos, que não tenham se firmado nos últimos séculos como direitos fundamentais no mundo ocidental como um todo. Então, o direito à vida é tão importante que é um direito fundamental no Brasil, na Argentina, que é um direito fundamental na Alemanha, que é um direito fundamental nos Estados Unidos, é um direito fundamental na África do Sul, porque é tão importante que as sociedades que evoluíram de acordo com os avanços culturais do mundo ocidental consagraram o direito à vida como sendo um direito fundamental. Mas essa é uma decisão tomada em cada um desses âmbitos políticos. Muito bem, antes de seguir adiante, eu gostaria de ouvir a pergunta do nosso alunado. O direito natural ainda tem força como escola do direito? Eu não diria que o direito fundamental ele caiu em total, completo e mais radical descrédito como escola do direito. Mas o direito natural, ele é efetivamente como escola do pensamento jurídico, capaz de atrair seguidores, capaz de formar gerações de profissionais do direito, capaz de servir como critério para tomar as decisões políticas e como critério para tomar as decisões jurídicas. Nesse caso, eu sou obrigado a dizer que o direito natural efetivamente caiu em descrédito nas últimas décadas. Não conheço nenhuma alternativa à escola clássica do direito natural que tenha se colocado como alternativa capaz de revigorá-lo, capaz de revigorar os direitos naturais, perdão, capaz de revigorar a escola de direito natural sem que haja naturalmente uma negação daquilo que a própria escola de direito natural significava. Porque se é, por exemplo, para negar, como fazem alguns, para negar que os direitos naturais são inatos, aí nós não estamos dando continuidade aos direitos naturais, perdão, à escola de direito natural. Nós estamos criando um novo modelo, uma nova forma de pensar o direito. Portanto, eu acho que posso dizer que, como escola do direito, o direito natural, se não caiu em total, absoluto e completo descrédito, tem sim dificuldades para aparecer como alternativa para o pensamento jurídico atual. A bem da verdade, é preciso dizer que Castanheira Neves, quando analisa as alternativas mais importantes para o pensamento jurídico hoje, quer dizer, quais são as alternativas teóricas e metodológicas mais importantes para a compreensão do direito atual. Quando Castanheira Neves faz isso, ele leva em conta mais ou menos a Europa Ocidental. E como nós copiamos a Europa Ocidental, basicamente, o que é a Europa Ocidental também é a América do Norte, a América Latina como um todo. Então, eu posso dizer que, sem medo de errar, que nós temos três opções que preponderam hoje em dia. É o positivismo jurídico, em decadência, em franca decadência, o jurisprudencialismo e, além disso, o funcionalismo. a Escola de Direito Natural, enfim, continua mergulhada em franca decadência, não é? Enfim, tudo bem. Então, voltemos ao, ao, voltemos ao tema da universalidade dos direitos fundamentais. Nós comentávamos, então, que, é, a universalidade dos direitos fundamentais, é difícil se nós formos pensar hoje em dia em termos ocidentais, porque isso significaria negar a relação que o direito possui com as raízes axiológicas do fenômeno jurídico. Que raízes axiológicas são essas? Ora, tem a ver, essencialmente, com aquilo que, na cultura de cada povo, representa o que é certo e o que é errado. Só isso. Tem a ver com os valores de cada povo. Então, nós temos dificuldades hoje em dia para considerar, para levar adiante a tese de que os direitos fundamentais têm caráter universal, a não ser que nós adotássemos a perspectiva já superada de que os direitos fundamentais são direitos inatos. Muito bem. Então, há um outro reducionismo, eu acabei de mencionar, o reducionismo jusnaturalista. nós estaríamos de falar um pouco agora sobre o reducionismo positivista. Então, o primeiro reducionismo positivista, o principal, na verdade, reducionismo positivista, tem a ver com a crença na impossibilidade de fundamentar os direitos fundamentais. De fundamentar os direitos fundamentais. O que é isso? É o seguinte, inclusive, o fenômeno que eu vou retratar aqui é muito comum na realidade brasileira. É o seguinte, é muito comum, e vocês já devem ter notado isso, meu caro estudante de direito, é muito comum que os publicistas, como um todo, eles partam da ideia de constituição, mas não queiram saber ou mesmo neguem qualquer tipo de fenômeno relacionado com a legitimação da constituição. Como funciona isso? Ele parte da ideia de que a constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico. Não há problema nisso. Então, nós temos um jurista hipotético que aceita a ideia de que a constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico. Muito bem. Só que ele não quer saber de onde vem a constituição e não interessa para ele saber se a constituição se legitima ou não em critérios com base em critérios extranormativos. Esses critérios extranormativos são critérios que não interessam a esse jurista hipotético que nós estamos mencionando aqui. Pois bem, esse jurista hipotético ele não atua apenas no plano da compreensão da constituição como um todo mas também no plano da compreensão dos próprios direitos fundamentais. Então, esse jurista hipotético o que ele faz quando nós pensamos em termos de redução positivista dos direitos fundamentais? Ele nega qualquer tipo de possibilidade de fundamentação dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais são fundamentais pelo fato de serem parte da constituição só por isso. e esse jurista ele elude o fato ele desce para trás o fato ele não vê o fato de que os direitos fundamentais não são apenas isso. Se você observar na aula de ontem na nossa primeira aula você vai constatar que quando eu falava de direitos fundamentais eu mencionei a fundamentalização formal e a fundamentalização material. a fundamentalização formal e outras de forma reduzida para a gente não se estender muito tem a ver com o fato de os direitos fundamentais integrarem a norma superior do ordenamento jurídico e isso tem algumas implicações concretas para cuja compreensão eu remeto você a nossa aula de ontem. Mas além disso nós temos a fundamentalidade material e a fundamentalidade material está ligada ao fato de que os direitos fundamentais eles condicionam o modo de ser do Estado e da sociedade por quê? Porque eles são a essência do que as pessoas decidiram num determinado momento da história desse povo. Então o positivista ele elude esse fato que os direitos fundamentais tem um conteúdo e esse conteúdo esse caráter material representa uma decisão política e não aludir a esse conteúdo material tem repercussões concretas de gravíssima repercussão e eu vou lhe dar um exemplo concreto para que você possa compreender o que eu estou lhe dizendo. Um exemplo concreto é o seguinte veja só nós temos o complexo processo hoje de concretização dos princípios constitucionais e temos esse complexo processo de concretização dos princípios constitucionais como é que nós concretizamos um princípio quer dizer como é que nós devemos interpretar um princípio constitucional de modo objetivo eu não tenho uma resposta para esta pergunta e não estou sozinho não existe ainda uma resposta efetiva para esta pergunta para esse problema não há um modo realmente objetivo de se aplicar um princípio constitucional se nós tomarmos o princípio como sinônimo de norma constitucional aberta não ainda não há uma resposta para isso e quem disse que não há uma resposta para isso é o constitucionalista alemão Peter Heberle muito bem então o que vai acontecer quando nós deixamos de considerar o conteúdo material ligado aos direitos fundamentais quando a gente não liga para a fundamentação dos direitos dos direitos fundamentais bom no momento de concretizar um princípio eu me deparo com o que eu me deparo com uma norma aberta que precisa ser concretizada então o juiz constitucional que é o juiz responsável pela interpretação e aplicação do direito constitucional então o juiz constitucional se depara com o princípio constitucional que é uma norma aberta e como é que ele vai fazer para concretizar esse princípio ora é claro ninguém nega que hoje em dia há um contingente político bastante elevado no momento de o juiz atuar com a finalidade de preencher o conteúdo desse princípio há um elemento político aí não há nenhuma dúvida autores alemães como Ernst Wolfgang Beckenferd por exemplo que levantam a tese de que o conteúdo das decisões por exemplo se nós pensarmos em representação material podemos pensar tanto no plano do poder legislativo quanto no plano do poder judiciário que o conteúdo das decisões deve ser aferido a sua legitimidade perdão a legitimidade das decisões deve ser aferida tomando como base o conteúdo das decisões então se o juiz vai decidir preenchendo o conteúdo de um determinado princípio nós vamos saber se ele atuou bem ou mal tomando como base o resultado da sua atuação tomando como base o conteúdo dessa decisão precisamos ver se as pessoas se identificam ou não com essa decisão não estou querendo indicar como boa a saída de Beckenferd não é isso só estou mostrando que diante do constitucionalismo dos princípios que nós vivenciamos hoje nós temos que partir de uma forma ou de outra para a ideia de que um princípio constitucional vai se lidar com elementos extranormativos no momento de ele ser interpretado no momento de ele ser interpretado e a ideia positivista de que nós não devemos ou nós não não cremos ou nós não cremos na fundamentação dos princípios na fundamentação dos direitos fundamentais essa é uma ideia que termina na redução sem nenhuma dúvida na redução dos direitos fundamentais então é importante ressaltar esse aspecto para que a gente conclua essa dimensão que está ligada à redução a redução dos direitos fundamentais muito bem outro aspecto outro aspecto relevante tem a ver com o reducionismo funcionalista mas antes de mencionar o reducionismo funcionalista eu vou a mais uma pergunta do nosso alunado o positivismo jurídico ainda prepondera nas faculdades de direito do país bom eu devo dizer que sim eu posso por exemplo partir das conclusões parciais de um professor que está terminando uma tese de doutorado sobre ensino jurídico o professor Germano Ramalho e o professor Germano Ramalho após haver entrevistado vários professores de direito em diferentes instituições do país ele traz a conclusão parcial de que nas faculdades de direito ainda prepondera o positivismo jurídico e além disso além disso não se trata só de que o positivismo jurídico ainda prepondera nas faculdades não há nada que indique que ele vai deixar de preponderar nos próximos anos e esse é um problema muito sério por quê? em primeiro lugar parte da doutrina brasileira parte do pensamento jurídico brasileiro já deixou de lado o modo positivista de pensar de pensar o direito de pensar qual a função do direito o que é o direito para que serve o direito como o direito deve ser aplicado parte do pensamento jurídico já deixou de lado o positivismo muito bem os tribunais brasileiros em grande medida começam a adotar teses ligadas inclusive ao neoconstitucionalismo quer dizer começam a abraçar essa tese do constitucionalismo dos princípios e a aplicação dos princípios constitucionais envolve necessariamente uma certa adoção de um certo componente político na hora de decidir mas apesar dessas transformações que ocorreram no plano do pensamento jurídico e no plano jurisprudencial nós temos nas faculdades de direito ainda um forte elemento voltado para a compreensão positivista do direito e é mais nas faculdades normalmente nós temos o segundo que determina a legislação educacional nós temos um eixo fundamental um eixo profissionalizante e um eixo dogmático então não há contato entre os eixos em geral a praxe caminha nesse sentido e na prática os alunos pelos motivos mais diversos acabam se identificando com a concepção dogmática do direito que termina convergindo para uma visão positivista do fenômeno jurídico nós agora vamos entrar na questão do reducionismo ligado ao funcionalismo jurídico é preciso mencionar dois tipos de funcionalismo jurídico seguindo aqui ou caminhando na esteira de Castanheira Neves o primeiro funcionalismo é o funcionalismo sistêmico que na aula de hoje nós vamos deixar de lado e o outro é o funcionalismo de caráter material esse funcionalismo material é o que nós vamos analisar o funcionalismo material ele se divide em funcionalismo político e em funcionalismo econômico nos dois casos Castanheira Neves trata da ideia de autonomia do direito e diz ele que esse funcionalismo político e esse funcionalismo jurídico ele se manifesta na medida em que a política e o direito se impõem tolhendo a autonomia do fenômeno jurídico então vou dar um exemplo concreto pensado pensado em termos da relação entre direito e política isso seria mais ou menos o seguinte Castanheira Neves disse quando há identidade entre Ius e Lex quer dizer entre direito e lei quando há essa identidade quando nós pensamos o direito de forma positivista nós estamos reduzindo o direito quer dizer estamos fazendo com que o direito seja reduzido pela política e estamos adotando uma perspectiva do funcionalismo jurídico só que o funcionalismo jurídico através da política e por que isso acontece por um motivo segundo Castanheira Neves há uma redução do direito pela política porque quem é que faz as leis as leis são resultado de que decisão ora de uma decisão do poder político no caso de uma decisão do poder legislativo então ao invés de um elemento axiológico ser levado em conta ao invés de aquilo que as pessoas consideram correto ou errado ser levado em conta num determinado momento o que vai ser levado em conta para compreensão e construção do direito são os critérios políticos que existem numa casa legislativa qualquer então aí nós teríamos nós teríamos o chamado a chamada redução política do fenômeno jurídico com o fenômeno econômico ocorreria coisa semelhante nós teríamos a economia atuando de modo a se sobrepor ao direito nós teríamos também uma redução dessa vez econômica redução econômica do fenômeno jurídico em relação a redução econômica do fenômeno jurídico há duas questões a se considerar em primeiro lugar a redução propriamente dita do jurídico e em segundo lugar é tão forte o incremento da economia hoje sobre a realidade das pessoas sobre a vinda das instituições que mesmo a política ela é sobrepujada pelo econômico e quando a gente fala que o econômico que o fenômeno econômico sobrepuje o direito à política nós estamos querendo dizer que os critérios que são levados em conta pelo fenômeno econômico eles atuam de modo a afetar o direito e a política mas deixemos a política de lado porque não interessa para o tema que nós estamos tratando os critérios econômicos são utilizados em substituição daquilo que realmente é importante para o direito vejam só para a criação e aplicação do direito é fundamental que nós levemos em conta aquilo que é certo e aquilo que é errado que é o que confere efetividade efetivamente validade ao direito validade material ao direito quando nós decidimos por exemplo quando nós tomamos uma decisão jurídica baseados na busca da eficiência nós estamos substituindo um critério jurídico por um critério econômico ah, mas professor mas e quando a eficiência é normativizada como no caso da constituição que a eficiência é um princípio da administração pública bom, mesmo neste caso a busca da eficiência só deve ser considerada como um critério jurídico quando ela não ultrapassar aquilo que num determinado momento as pessoas considerem como sendo certo ou errado isso quando nós estivemos pensando naturalmente no âmbito de um determinado caso concreto no âmbito de um determinado caso concreto Castanheira Neves traz um exemplo muito interessante de um autor italiano para ilustrar esse cabo de guerra entre a economia e o direito é um exemplo de um autor italiano chamado Alberto Moravia então diz Castanheira Neves o seguinte quer dizer diz Alberto Moravia o seguinte há duas formas de se chegar de se ligar um ponto a outro existe a forma econômica que é a forma da eficiência que diz a forma mais rápida de se ligar o ponto A ao ponto B é através de uma reta então se nós quisermos construir uma estrada cuja construção seguirá critérios econômicos nós vamos construir uma estrada em linha reta só que construir em linha reta não tem a ver com os critérios a serem observados pelo direito o direito na verdade se fosse construir uma estrada para ligar o ponto A ao ponto B construiria uma estrada em outros termos construiria uma estrada assim uma estrada cheia de saliências e curvas porque no caminho teve que respeitar a herança dos antepassados das pessoas tinha um cemitério então o direito não pôde construir a estrada sobre o cemitério teve que desviar do cemitério mais adiante tinha uma igreja pouco depois tinha uma paisagem natural então a proteção ao meio ambiente fez com que a paisagem tivesse que ser contornada enfim há vários critérios no caminho que fazem com que a estrada do direito seja uma estrada menos eficiente então é uma estrada cheia de ondulações é uma estrada cheia de curvas de modo que os critérios seguidos pelo direito que são critérios de caráter axiológico são critérios diferentes dos critérios econômicos são basicamente critérios de caráter racional muito bem então superada a questão do reducionismo funcionalista aliás superada a ideia de explicar como funciona o reducionismo funcionalista a redução política a redução econômica eu precisaria dizer porque que o reducionismo funcionalista afeta os direitos fundamentais por um motivo os direitos fundamentais eles representam a quinta essência da vontade popular e nós não estamos numa democracia o nosso não é um regime democrático no regime democrático deve preponderar a vontade popular a vontade das pessoas no momento de expressão dos direitos como um todo e dos direitos fundamentais em especial então tanto o reducionismo político como o reducionismo econômico substituem a vontade popular substituem a vontade das pessoas por critérios que não são os critérios os critérios do que é certo do que é errado os critérios axiológicos os critérios da razão prática substituir esses critérios se deveriam ser os critérios do direito por critérios ligados à eficiência e por critérios ligados à decisão política muito bem passemos agora a a pergunta do nosso alunado O funcionalismo jurídico é compatível com a autonomia e o sentido do direito? O funcionalismo jurídico ele não é compatível nem com o sentido nem com a autonomia do direito o sentido do direito tem a ver com a intencionalidade do direito com o fato de o direito corresponder à dimensão axiológica da vida das pessoas aquilo que as pessoas consideram certo e aquilo que as pessoas consideram errado então o funcionalismo não corresponde ao sentido do direito e naturalmente o funcionalismo nega a autonomia do direito porque o funcionalismo substitui o direito por outros fenômenos o funcionalismo material segundo as palavras de Casteira Neves esse funcionalismo que deságua na política e que deságua na economia esse funcionalismo nega a autonomia do direito porque substitui os critérios que são realmente os critérios do jurídico por critérios que são critérios da economia e que são critérios da política muito bem passemos agora a uma outra questão da aula de hoje que é o problema eu quero dar continuidade aqui é o problema da negação dos direitos fundamentais na era liberal vocês lembram eu comecei a aula falando no que era efetivamente negação dos direitos fundamentais falei que a negação dos direitos fundamentais tinha a ver com a existência de regimes autoritários que negavam brutalmente os direitos fundamentais falei também falei também mencionei que havia mecanismos de redução dos direitos fundamentais a gente já falou um pouco sobre esses mecanismos de redução mas eu queria só concluir a aula mencionando duas formas de negação que eu considero interessantes e que enfim correspondem a problemas que nós já enfrentamos cotidianamente como professores e estudantes de direito mas que são problemas que às vezes a gente enfrenta sem compreendê-los no plano dos direitos fundamentais então o primeiro desses problemas é a negação dos direitos fundamentais na era liberal ora mas como é possível negar os direitos fundamentais na era liberal se foi na era liberal que surgiram os direitos fundamentais de primeira geração é muito simples quer dizer muito simples não é mas nós podemos compreender a questão sem maior esforço vejam só a era liberal é uma era ideologicamente comprometida com o projeto de dominação política da burguesia então o que foram as revoluções o que foram as revoluções constitucionais convergiu para a propagação e consolidação de um domínio político de caráter burguês isso significa que os direitos fundamentais de primeira geração foram direitos fundamentais da burguesia muito bem ora os direitos fundamentais da burguesia foram consagrados e outros direitos fundamentais que poderiam ter surgido na época foram esmagados em razão do projeto ideológico da classe burguesa é nesse sentido que eu falo em negação dos direitos fundamentais no âmbito do Estado liberal falo em negação porque efetivamente houve essa negação não é uma negação dos direitos fundamentais existentes os direitos fundamentais da burguesia mas houve sim uma negação dos direitos fundamentais houve uma negação dos direitos fundamentais das classes sociais que não se identificavam com os interesses burgueses naquele momento não foi sem motivo que eclodiram várias revoluções no século XIX e que tinham todas elas vamos pegar um exemplo vamos pensar na revolução francesa de 1848 eclodiram movimentos sociais de caráter movimentos sociais e políticos de caráter reivindicativo vamos pensar na comuna de Paris também movimentos sociais e políticos de caráter reivindicativo que tinham como finalidade desmantelar o Estado social e tinham como finalidade naturalmente ampliar o rol de direitos fundamentais e essa ampliação era barrada pelos interesses ideológicos da burguesia então é aí que eu me refiro a negação dos direitos fundamentais na era liberal mas nós também temos uma espécie nós também vivemos uma espécie de negação dos direitos fundamentais hoje em dia só que noutra noutra perspectiva há um artigo de um professor português muito interessante chamado Casal Tanabás na verdade ele é um tributarista mas Casal Tanabás há cerca de 20 anos talvez pouco menos do que isso escreveu um artigo intitulado mais direitos fundamentais ou menos direitos fundamentais interrogação o título era algo parecido com isso eu li o texto há mais de 15 anos por isso não me lembro com exatidão do seu título mas a tese que Casal Tanabás levantava era a seguinte diz olha para que prever tantos direitos fundamentais se nós só temos condições de levar a efetivação a alguns poucos direitos fundamentais bem eu não quero polemizar com Casal Tanabás quero dizer que no mundo atual a negação dos direitos fundamentais não tem a ver com o fato dos direitos fundamentais existirem ou não existirem no rol da constituição não porque o que nós temos hoje em dia e temos com toda tranquilidade é uma profusão enorme de direitos fundamentais no rol no articulado da constituição Casal Tanabás vocês já vão compreender porque eu trouxe o nome dele para essa questão aqui para o problema que nós estamos levantando Casal Tanabás tem razão no aspecto qual é o aspecto ele centra o seu artigo no problema da falta de efetividade normativa e é aí onde há negação dos direitos fundamentais na atualidade vejam na atualidade a negação dos direitos fundamentais não se situa na ausência de direitos fundamentais no articulado constitucional mas a negação dos direitos fundamentais ocorre no plano da falta de efetividade normativa então não adianta nós termos direitos fundamentais que não são cumpridos não adianta nós termos direitos fundamentais que são que figuram na constituição como elementos decorativos isso também é uma forma de negar os direitos fundamentais então essa negação essa negação contemporânea é problemática porque ela mergulha no campo simbólico a que faz referência Marcelo Neves e o campo simbólico causa desgastes terríveis no plano político junto à população como um todo porque cria um desgaste na constituição no sentido de que as pessoas veem a constituição e os vários dispositivos que a constituição traz mas as pessoas por outro lado não acompanham a implementação desses dispositivos isso faz com que o descrédito constitucional ganhe cada vez mais espaço então a ideia de constituição simbólica ou de constituição que existe apenas como mecanismo de previsão formal é uma ideia que converge para a negação dos direitos fundamentais na atualidade muito bem na aula de hoje nós conversamos nós conversamos sobre negação dos direitos fundamentais falamos sobre a negação justnaturalista negação positivista a negação funcionalista conversamos também sobre o impacto que essa negação teve no mundo liberal e também no nosso mundo contemporâneo eu gostaria de convidar você para estar comigo amanhã no nosso terceiro encontro onde nós falaremos um pouco sobre a questão das funções dos direitos fundamentais até lá e muito obrigado pela atenção tem dúvidas sobre o assunto? mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti